Já faz tempo eu queria te falar Já faz tempo eu queria te falar Saudade, já não sei se a palavra certa passar Ainda dentro do seu dedo não te trago ouro E não entra no céu e nenhuma riqueza nesse mundo Não te trago flores Quero ser tão e carinho ao sol E trago seus versos Sente mais difícil de conversar Fui ela Sabe, já faz tempo eu queria te falar Saudade, já faz tempo eu queria te falar Já faz tempo eu queria te falar E não entra no céu e nenhuma riqueza Nesse mundo Não te trago flores Quero ser tão e carinho ao sol E trago seus versos Sente mais difícil de coração Fique coração Tchau! Tchau! Oh, yeah